E hoje é o dia da aula iniciante e que vai ter um teste aqui pro pessoal, pros estudantes que vão entrar nesse projeto tão legal do Colégio Objetivo. Eu vou conversar com a Maísa, tudo bem? Oi, tá bem? Eu quero saber de você, o que você tá esperando dessa aula de hoje, pro teste, como que tá a ansiedade? Olha, a ansiedade tá a mil, eu tô muito nervosa, minha primeira aula literalmente em inglês total e eu tô, tipo, eu tenho muita esperança da gente ter um autoconhecimento porque eu sei que as aulas aqui vão ser muito boas, são bem puxadas e eu sei que eu vou aprender muito e ainda vou usar todo o inglês que eu vou aprender, tanto aqui, vou usar lá fora. Eu quero saber por que escolher o High School aqui no Colégio Objetivo. É, porque é uma nova oportunidade que veio a surgir aqui, né? E a gente vai tentando, né? Vamos conseguir pra ter uma oportunidade lá fora, pra ter um conhecimento abrangente, pra conseguir mesmo uma oportunidade fora do Brasil. Legal, isso é realmente muito importante. E há alguns diferenciais aqui na aula do Colégio Objetivo, que é a Glória que vai contar pra gente. Olha que aplicada, já tá estudando, tudo bem? Tudo. Você sabe me dizer por que você tá aqui? Quais os diferenciais que você vai ter estudando no High School? Ah, eu vou poder melhorar, né, o meu inglês e vou poder também ter as matérias, né, que o ensino médio tem lá nos Estados Unidos, né? Boa tarde. Boa tarde. Como você está? Boa tarde. Oh, você está animada para tentar essa aula? Sim. Vou agora com a Ludiana, ela é a coordenadora do High School. Ludiana, conta pra mim qual é o objetivo, né, o que vai acrescentar pros estudantes esse curso. Eu acho importante colocar, porque aqui nós não estamos ensinando inglês. As aulas já são inglês. Então, primeiro o aluno precisa já ter uma preparação, tá? E nós trouxemos por quê? Esse é um programa que já existe há muito tempo no Brasil, 16 anos, e não tinha nenhum programa assim no norte do Paraná. E o que o nosso programa oferece? Ele vai oferecer dupla certificação para os nossos alunos. Eles vão terminar o ensino médio no Brasil, ter a certificação do ensino médio aqui, e ter a certificação do High School americano, como se eles tivessem feito nos Estados Unidos. Eles entram como aluno americano. E no caso da Universidade de Missouri, nós temos um convênio, um acordo com eles, e se nessa parceria, né, o aluno ele tira notas altas, dependendo do curso, ele pode entrar direto na Universidade de Missouri. Mesmo você que esteja nos assistindo e não veio a aula modelo, nós vamos ter aulas preparatórias, custo zero, é gratuito, né, pra no final do ano eles fazerem o teste de admissão. Muito obrigada, Lidiane, pelas informações. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, é realmente uma oportunidade muito bacana. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho